Princesa Centenária da Baixada Corrir de fogo azul ao maranhão Vive Pinheiro ainda Nois séculos, rainha Rica, gloriosa e linda Em teu verde esplendor Triunfa sempre ativa No pele já da vida Que na tua gente viva Nobre e fecundo amor Ao longe escorrem lentas caudalosas As águas verdes do perigo mar Levando em si riquezas portentosas Penhor de vida de tua gente são Vive Pinheiro ainda Nois séculos, rainha Rica, gloriosa e linda Em teu verde esplendor Triunfa sempre ativa No pele já da vida E na tua gente viva E na tua gente viva Nobre e fecundo amor Pontilha Pontilha o campo verde ilimitado Lotes de rezes Que pastando vão E quando o campo E quando o campo brilha Já lagado Deslizam barcos Na ampla solidão Nobre e fecundo amor Vive Pinheiro ainda Nois séculos, rainha Nobre e fecundo Riga, gloriosa e linda Em teu verde esplendor Triunfa Triunfa sempre ativa No pele já da vida E na tua gente viva Nobre e fecundo amor Música Murmura os ventos mansos da chapada A cabeleira do babá suau Em vivo ritmo a gente atarefada Os corpos quebram E cantam palmeirão Vive Pinheiro ainda Nois séculos, rainha Riga, gloriosa e linda Em teu verde esplendor Triunfa sempre ativa No pele já da vida E na tua gente viva Nobre e fecundo amor A torre da matriz Enota a varia Dos céus azuis Brilhando a clara luz É, lembra É, lembra que és Pinheiro Centenária Esplêndido Torrão de Santa Cruz Vive Pinheiro Vive Pinheiro ainda Nos séculos Nois, rainha Rainha Rica, gloriosa e linda Em teu verde esplendor Em teu verde esplendor Triunfa sempre ativa No pele já da vida Vida E na tua gente viva Nobre e fecundo amor A fé em Cristo A fé em Cristo É teu quinhão sagrado Tuas esperanças Lá no céu de anil Guarda teu coração Imaculado Grande na fé Pereire do Brasil E na fé em Cristo Vive Pinheiro Vive Pinheiro ainda Nos séculos Rainha Rica, gloriosa e linda Em teu verde esplendor Triunfa sempre ativa No pele já da vida E na tua gente viva No pele já da vida Nobre e Segundo Amor